No vídeo de hoje, vamos fazer troca de papéis. O que é isso? Pai lá embaixo, tem uma mãozinha aqui, velho. Davi até começou a chorar de escuro. O Davizinho tá quietinho aqui, você não pode gritar no vidro dele não, mano. Gente, desculpa. Começa de novo. No vídeo de hoje é troca de papéis, ou seja, a minha mãe vai ser eu e eu vou ser a minha mãe. Eu não quero ficar descabelada dessa forma. Ah, mas paciência, esse é o desafio, gente. Por que você acorda e não tem o cabelo? E você vai ser meu pai? Não, é isso que eu tava pensando, eu não vou ser pai dela não. E você vai ser meu pai? Não, gente, então, hoje eu e meu mozinho estamos de folga, vamos cuidar do Davizinho. A gente já tá preparado, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o Davizinho do cloro. Eu tô aqui, ó, eu tô com o Davizinho, o mozinho tá com a roupinha, eu tô com a mesma roupinha. Hoje é dia de que, mozinho, de ficar em casa assistindo. E é isso. Vocês se virem pra acabar esse vídeo sozinho. Então, eles que lutem. Gente, o Davi tá completando 10 dias hoje de vida, coloque nos comentários. Parabéns pra você, nessa data querida. Você não vai cantar parabéns pro meu filho, não? Eu acho que ele tá pensando quanto ele vai gastar. Bom, papai? Quantos que é... Que papai? Quantos que é 18 vezes 300? É 470. Primeira coisa que vamos fazer, gente, é o troca de look. A minha mãe só usa esses vestidões, gente. Ela já tem vestidão de jacaré, de zebra, de tudo. E ela preparou esse vestidão aqui pra mim, gente. Da... Do safari. Gente, eu acho que não vai servir em mim, porque eu sou muito baixinha. E a minha mãe, mostra o seu look, hein, Vicky? Vou com o uniforme, claro. Qual é o uniforme que eu uso? Não tem dúvida ainda do Jordan ou do... Gente, quase ela não usa uma leg ou um blusão, né? Não, blusão na radão da cintoura. Vou lá. Ai, Jesus. Amor, boa sorte pra você pôr isso aqui, tá? Porque isso aqui é bem cafona. Oi, moça, tudo bem? É a turma. Calma aí, calma aí, moça. Você sabe onde tá a Emily? Você sabe cadê a Emily, velho? Mãe, cadê a Emily? O quê? A meia. Que meia? Mãe? A meia. Ai, meu Deus do céu, eu sou mãe agora. A meia. Eu escondi a meia no meu quarto porque você pegar a meia tudo e não devolve. Vamos lá, gente. Já estão trocando os papéis aqui. Pra quem não sabe, gente, a Emily tem 18 anos e ela parece uma criança. Ela pede a meia pra mãe, ela pede pra mãe colocar comidinha, ela é uma criança. Agora você vai ser a mãe. A minha filha é uma criança. Que isso, amor? Que que é isso, amor? Vai lá, tia Ju. Vamos lá, gente. Eu vou fazer a minha maquiagem bem básica porque eu não sei passar muita maquiagem, né? E a minha delineada azul, mãe? Meu delineada azul pra combinar com o meu pênis. Nossa, você meia muito difícil. Que sábado. Mãe, sabe onde tem nada? Não, ser mãe de você que é difícil. Ai, gente, eu não sei passar muita maquiagem. Filho, me ajuda. Eu não sei passar maquiagem, acho que é assim, ó. Ai, tá bom. Você me ajuda muito. Ai, tá bom. Assim já tá bom. Já tô pronta. Vamos, filha, ó. Já tomou atrasada, já. Colocar aqui meu óculos, não evitou nada. Meu Deus do céu. Já tomou remédio? Já tomou... Essa parte aqui é um pouco difícil, gente, porque eu não enxergo. Te espero no carro. Então, gente, a gente vai sair agora, né? Eu tô esperando minha filha. Eu vou colocar um salto, porque eu só ando de salto alto. Meu Luquinho já tá pronto aqui. E a gente, com certeza, vai no shopping, tudo. Cadê? Tá certo? Aqui tem tudo nessa bolsa. Não quero não, tia Ju. Valeu, obrigada. Não, valeu. Quer remédio? Não, obrigada, tia Ju. Quer brinco? O que é? Mas o que tem dentro dessa bolsa aí, velho? Daqui a pouco você tira um palhaço, um coelho, um passo. O que é isso, amor? Amor? O que é isso, tia Ju? Eu tô colocando aqui a minha sandália, porque ela é super confortável, sabe? A minha filha me deu a branca também. Adoro, eu adoro ela. Olha, ela não machucou meus pés. Ai, falar nisso, eu tenho que fazer a unha do meu pé, né? Olha, que bom que eu não faço. Ai, meu Deus, eu sou muito desligada. Tá pronta, Xande, limpa o carro. Nossa, eu vou fazer tudo nessa casa, amor. Mãe, meu carregador. Tá lá em cima, aqui. Engraçado, velho. Vamos, Xande. A gente tá atrás da área, a gente tem horário, Xande. Não sei porquê, pai, minha mãe tá tão estressada. Cadê o Xande? O Xande. Vai lá, eu tenho que abrir a porta pra você, né? É, vai lá. Vai lá, vai lá. Ah, é pra mim. É, é pra você. Mas você é meu pai? Ou você é meu mozinho? É, é... Tá confundindo. Eu não sei também, eu não sei, eu não sei, cara. Eu não quero entrar nesse vídeo. Então, gente, a gente fez uma rota aqui. O meu mozinho vai ser mozinho da minha mãe. Sim. Ele vai tratar minha mãe como ele me trata. Amei. A gente não tava no roteiro, não, velho. Não gostei. Eu criei o roteiro agora. Gente, se inscreva no canal, porque tá tendo vídeos muito legais aqui. Então, se inscreva e ativa o sininho de notificação pra eu não perder nenhum vídeo. E me acompanha lá no Instagram, em breve, que é óbvio que eu posto tudo em tempo real lá. Primeiro lugar que a gente veio aqui foi no açaí. E, amor, como é que você tá saindo aí? Não, amor, não. Tia Ju. Oi, gente, vai. Vamos tomar açaí, mãe. Vamos? Vamos, amor. Mas eu não gosto de açaí. Não, mas eu gosto. Vamos, potente? Não, mas peraí, peraí. Os papéis não deram certo aqui, não, hein? A tia Ju gosta de tudo. É ela que não gosta. Olha os dedos da tia Ju pra fora aqui. E cobrou agora, meus dedos, olha isso. Você não deu de galinha? Anda, Xande, pede um negócio aí que ela gosta. Meu Deus, demora. E como eu sou o mozinho da... Roteio, roteio. Roteio a internet pra mim? Roteio, roteio, roteio. Tá, você quer açaí? Sim, sem carne. Então, tá, então, tá. Açaí sem carne. Obrigada, mozinho. De nada. Que isso? Com licença. Então, mamãe, o seu é o sorvete de morango sem neve. Não, não, não. Não, não, não. Pode tirar a Nutella. Não, vou ficar comendo muito doce. Pode tirar. Me dá aqui. Me dá essa Nutella agora. Só um pouquinho. Não, um pouquinho. Um pouquinho. Uma colherzinha? Uma colherzinha, então. Uma colherzinha. Só uma colherzinha. Uma colher e me dá. Eita, gente. Tretar ao vivo aqui. Peraí, mãe. Meu Deus. Só. Meu Deus. Só uma colherzinha. Filha do céu. Depois passa mal e fica reclamando. Me dá isso. Mozinho. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada a ver. Come o morango. Come. Que isso, gente? Bebe água. Bebe água. Ai, meu Deus. Se você tá com o pé do rio, tem que beber água. Velho, eu não tô aguentando isso mais, não, gente. Vambora, pelo amor de Deus. Eu quero que o dia acabe logo. Não, não tem mozinha aqui, não. Vamos lá, que eu quero comprar uns copos. Não, não tá no orçamento. Como assim? Não tá no orçamento. Só depois do dia 20. Que? Só depois do dia 20. Ai, eu tô pisando, bicho. Paciência, eu não vou esperar lá no carro. Todo lugar que você vai, você tem que levar pano de prato. Uai, mãe, a gente tá precisando de pano de prato. Eu vou esperar lá no carro. Ô, tia Júcia, você vai comprar um pano de prato de novo? Sim. Coré só. Bom, gente, agora a nossa tia Jú aqui disse que queria passar o final de semana no meio do mato. Gente, pra gente se conectar com a natureza. Precisa intoxicar um pouco de internet, né? De site de fofoca. Mãe, eu não vou ficar aqui. Vai ficar assim. É bonito. Tem água ali, ó. Tirar foto bonita. Não vou ficar. Mozinha. Vai ficar assim. Mozinha, eu não vou ficar aqui. Vai ficar assim. Eu não vou visitar. Vamos visitar. Tia Jú, Tia Jú. Tia Jú. Tia Jú. Não tá funcionando aqui. Como é que vai postar esse vídeo? Mozinha. Mozinha, eu não vou ficar aqui. Eu já falei. Eu não vou sair do carro. Tia Jú, resolve aqui o que você fez. Resolve seus B.O. É lugar bonito, filha. Eu vou ver, mas eu não vou ficar aqui. Filha, tem animais. A internet não tá pegando. Mozinha, faz alguma coisa, Mozinha. Não, filha, você vai gostar. Tem animais, tem batata frita. Com queijo? Com queijo. Sério mesmo? Batata frita. Tem suquinho? Suquinho natural. Gostosinho. Vamos lá, Mozinha. Vamos ficar aqui no meio do mato, né? Que ideia é essa que você veio pra vir pra cá? Ah, quando é que tá com a natureza, né? Lá, Palmeira. Tem cheiro do ar. Mas você não tá me enganando, não? Não, não tô te enganando, não, filha. Pode ir. A gente tem que postar esse vídeo aqui, você sabe, né? Que foi, Tia Jú? Nossa, meu joelho. Seu joelho? Não aguento ter escolhada, não. Nossa, é muita coisa, ó. É que você é velha, né? Aí, tipo, não dá pra subir. Eu não sei subir essas coisas. Filha, ajuda aqui a mãe. Sempre a mesma coisa. Cadê o Xondi? Xondi! Ai, meu Deus. Ajuda a mãe aqui. Ai, meu joelho. Nossa! Eu já falei pra ir pra academia, né? Ninguém percebeu aqui, mas dá certo. De nada, minha mãe, ela foi mãe. Mãe, mozinho, eu vou embora daqui. Por que que você vai embora? Não quero ficar aqui, a internet não pega. Não tá pegando a internet? Não tá. Dá um jeito, mozinho. Ô, Tia Jú, resolve seus B.O. aí, véi. Eu quero a internet também, mozinho. Oi, gente, eu não tô aguentando mais, não, véi. Tá sobrando pra mim. Pra mim e pro Xondi. Não tô com isso, véi. Tá fora. Tô gostando desse vídeo, não. Que tenha a fonte de desejo, aí eu vou jogar uma manhadinha pra no caso de personalidade de novo, porque eu não aguento mais ser mãe. Vai lá, amor. Joga a moeda. Mãe, eu não tenho moeda, eu sou Pix. Será que aceita o Pix? O que foi? Mãe, faz o Pix, mãe. Eu quero voltar a ser eu. Eu também quero voltar a ser eu, filha. Só que a internet não pega, mãe. Mãe, gente, mas olha a natureza. Sei tu, ó. Tá vendo? É disso, isso, dança, filha. Vai, joa, Paiarinha, Barbiguel. Olha lá, gente. Olha que barata feliz, tá vendo? Isso é bom pras crianças, né? Tirar um pouco do celular. Você é chata, tia Ju. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais você. Môzinha, batata frita. Você quer batata? Eu também. Gente, resolve assim. Emily, realmente você quer ir embora? Emily. Tá onde, tia? A internet não tá pegando. A batata frita, tem batata frita com queijo. Não tô entendendo. Você acha que eu vivo de batata frita? Sim, com queijo. Você só comiu, você não come carne, você não come nada? Não, não tem internet. Sua mãe te criou muito mal, menina mimada. Nossa, menina chata. Rosinho. Mas você é a mãe dela. Rosinho, bota. Gente, vem me comer aqui. Agora é Xandinho. Olha, vem aqui, Xandinho. Xandinho. Vê se tem batata frita com queijo lá, pra poteta. Mas sempre tem que ficar olhando isso, Laura. É, porque ela não come carne. Ela só come batata, arroz, feijão. Você é muito mimada, gente. É, nossa filha fazer o quê? É, nossa filha. É, nossa filha, né? Môzinho, sério, môzinho, eu não aguento mais. Não aguento mais. Filha, a gente vai olhar. A gente tá olhando com carinho pra... Filha, sai do meio da rua. Gente, Xandinho, vai atrás dela, por favor. Vem pra cá, senhor. Passa aqui. Gente, tivemos que trocar os restaurantes, porque ela não tinha batata frita com queijo, não tinha suquinho de limão natural. Xandinho não fez direito as coisas. O que é isso, Poteta? Eu quero ficar aguentando mais. Poteta, o que é isso? Poteta, para de dançar assim no meio do povo. Gente, que vergonha, gente. Meu Deus, eu não conheço. Amor, por que você tá dançando aí no meio da rua? Para com isso, Poteta. O que é isso, gente? Ela tá pensando que tá na passarela de Hollywood. A gente vai comer Xandinho. Vai lá ver se tem... Não, sério. Eu não sou assim, não, gente. Não, sério. Gente, meu pai, ela fica assim, ó. Xandinho. Xandinho. É 24 horas por dia. Xandinho, segura minha bolsa, Xandinho. Mentira, eu não faço isso. Muzinho. Voltando nos papéis, vamos lá, vai. Muzinho, tá, voltando nos papéis. Vai. Xandinho. Agora viemos aqui no restaurante, onde tem o queijinho da Poteta, e agora eu quero ver, porque tipo assim... O queijinho, o queijinho. Calma, você é a Tia Ju. Ah, tá. Isso aí. Agora eu quero ver, como a Emily trocou de papel com a Tia Ju, a Tia Ju come carne, e a Emily não. Então vamos ver o que vai rolar aqui, né? Eu acho que a Emily vai comer carne hoje. Eu não vou usar essas três mais, não. Você não vai usar mais esse tipo de roupa, não, Tia Ju? O queijinho, o queijinho, a Tia Ju foi tão humilhada nesse vídeo, que ela vai trocar. Ela falou agora, gente, que o look que ela usa é fake, ela não quer usar mais, porque ela sai... Ela sai realmente assim na rua, ela falou que vai sair assim. Ai, gente, eu quero ficar assim agora. Mãe. Ai, eu não quero ficar assim mais. Eu não quero. Muzinho, faz alguma coisa. Muzinho, não. Agora não tá no espaço aqui, não. Como eu gosto de coisas bem curadinhas e bem shortinhas, tipo, não pudei, amarra aqui, ó. Eu não vou fazer isso. Amarra. Você não é, Tia Ju. Alguns momentos depois... Eu cansei, eu não tô aguentando mais ser a minha mãe. É uma chatice. Ela também acha que é muito legal ser você? Quer fazer uma coisa? O que é isso? Desistiu. O meu sapato. Eu desisti. Ela desistiu. Eu desisto. Desistiu. Me dá a minha sandália. Me dá a minha sandália. A minha bolsa e os meus cartões. Vocês simplesmente desistiram. Desisti, gente. Eu não consigo mais. Essa bolsa esquisita sua que não cabe um celular, devolve o meu óculos e o meu vestido. O seu vestido. Pode devolver. Ai, meu Deus. Ela vai tirar o vestido aqui? Ai, meu Deus. O que é isso? Devolve o meu vestido. Agora. Tirar aqui? Sim, pode tirar. Eu quero a minha roupa. Eu não quero saber. Eu não vou sair daqui assim. Gente, eu vou deixar ela se trocar aqui e já volto com vocês. Se vocês gostam da Emily, envia assim... Como que é, Emily? Envia. Fala. Você que tem que finalizar o celular, Emily. Então, tá. Ó, se você gosta da Emily, envia pros seus amigos. Se você não gosta... Se você gosta da Emily, envia pros seus amigos. E se você não gosta, envia pros seus inimigos. Agora sumi. Meu saco é caído. Meu saco é caído.